Oi, meu nome é Luana, eu sou co-fundadora e CEO da Troc e hoje vim contar um pouquinho mais sobre a nossa história que começa com o Market For You aqui. A gente está muito feliz, antes de mais nada, de ter um Market aqui com a gente, porque sem dúvida nenhuma é um super ganho para todo o nosso time a gente ter esse Market dentro da nossa empresa, com todas as suas possibilidades. No meio do dia poder comer um chocolatinho ou até essas questões de mercado, que muitas vezes a gente está trabalhando o dia inteiro e não dá tempo de passar no mercado. Mas acho que vai muito além disso, né? Eu acho que é sobre a escolha do Market estar aqui como a primeira empresa. Já era fã no modelo de condomínio, sem dúvida nenhuma. Eu moro em casa hoje, não tenho isso no meu condomínio, mas eu conheço algumas pessoas que têm e o Market está salvando vidas. É uma brincadeira que eu faço, porque muitas vezes eu deixo meus filhos lá na minha sogra, elas descem para fazer a compra do sorvetinho que as crianças precisam. Ou até no prédio da minha cunhada também acontece, ela fala que ela desce, às vezes não tem nada em casa e ela dá um colinho também lá para comprar. E é uma grande realidade agora, né? Que aflorou muito mais na pandemia, mas é uma transformação digital que aconteceu. Essa autossuficiente das pessoas poderem descer, comprar os produtos que precisam e de uma forma muito prática, né? Pensando na comodidade das pessoas, quando a gente pensa como um modelo de negócio, é inevitável pensar desse formato, é um modelo perfeito que resolve um problema que existia, né? As pessoas hoje não precisam pegar seus carros, podem comprar apenas um item ou comprar um snack, enfim. E agora dentro das empresas, sem dúvida nenhuma, para a gente vai ser incrível poder ter aqui. A gente está bem honrado de ser a primeira empresa, porque eu fico pensando no meio da tarde, todos se reúnem para fazer um pedido de um delivery. Agora a gente não precisa mais fazer isso. Agora a gente tem aqui, é só levantar da mesa, vir aqui comprar, faz seu lanche e depois volta a trabalhar. Com certeza o nosso time vai estar muito animado com essa proposta, vai ter uma novidade para eles. A gente está preparando aqui todo um evento para fazer esse lançamento da Market for You nas empresas, começando pela Pro. E muito obrigada, gente! Fiquei honrada por esse convite, por vocês estarem aqui. Eu já era fã do trabalho de vocês. E aí